Mano, ó, instalou, tá vendo? Agora aqui, ó, abrir. Abrir pra essa tela, vai rodar esse negocinho dentro dessa nuvem. Aí vai aparecer, aí você aperta aqui, ó, continue. Aí você vem aqui nesse mundinho aqui, ó, seleciona qualquer país. Eu selecionei o Canadá no meu, vou selecionar o Canadá no Fernando também. Aí você vem aqui, ó, tap to connect. Ó, solicitação de conexão, você coloca ok. Aí você espera um pouquinho, tá rodando ali, tá vendo? Conectando, aguarde. Espera aí um pouquinho. Espera. Pronto. Já foi. Aí você vem aqui no WhatsApp. Ó, vou mandar uma mensagem pra mim mesma. Ó, escutou o barulhinho? Chegou uma mensagem que eu mandei pra ele. Ó, vou tirar uma foto aqui. Uma foto minha mesmo. Olha eu lá, ó. Vou mandar uma foto minha mesmo, ó. Tirei a foto. Agora eu vou enviar pra mim mesma. E como é que eu posso filmar? Pronto. Viu? Já mandou. E já chegou aqui pra mim. Um beijo. Aprendeu? Um beijo. Tchau. De nada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.